A comissão mista do Congresso que analisa a reforma administrativa decidiu transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia. Oi Mara, bom dia para você, para todo mundo. Olha, a transferência do COAF para o Ministério da Economia é sem dúvida o ponto mais polêmico e foi apenas uma das mudanças aprovadas ontem na comissão, neste caso 15 votos favoráveis e 11 contrários. O COAF é um órgão de inteligência que investiga crimes como lavagem de dinheiro, por isso o governo entende que ele deveria ficar sob o guarda-chuva do Ministério que combate a corrupção no caso da justiça e não o da economia. Ontem, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera uma mudança de posicionamento dos deputados e senadores quando isso for ser votado lá no plenário. E também em outros pontos polêmicos, a comissão decidiu que a Fundação Nacional do Índio, que era vinculada ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, deve voltar então para o Ministério da Justiça. E a demarcação de terras indígenas, que estava com o Ministério da Agricultura, volta para a FUNAI como era anteriormente. Teve também mudança nas atribuições dos auditores fiscais da Receita Federal, que agora só investigam crimes tributários. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi desmembrado para a criação de duas outras pastas, que são o Ministério das Cidades e também da Integração Nacional. Tudo isso faz parte da discussão da medida provisória 870, que reestruturou a esplanada administração federal no início do governo Bolsonaro. Essas decisões de ontem, elas ainda podem ser revertidas nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 3 de junho, que é quando essa medida provisória perde a validade. Por isso, se quiser reverter essas decisões, o governo precisa ser rápido na articulação. Essas são as informações aqui do Congresso. Mara, bom fim de semana para você e para quem nos assiste. Para você também, Selma, obrigada pelas suas informações.